Não percam a TV Bela E durante anos consecutivos fui o melhor guarda-redes de futebol salão de Angola abracei o handbol, o menino, campeões de Angola várias vezes A nível de futebol, muito sinceramente o sistema político matou muitos craques O camarada presidente tem razão de perguntar o porquê que não nos procuram Todas as oportunidades que o executivo está a dar à classe foi uma das minhas lutas Nosso ministro, com a sua posição de lutador, de determinado lutar contra tudo e todos de forma a devolver ao desporto nacional aquilo que nós realmente merecemos TV Bela, juntos criamos a nossa história